Começando o mais geek e essas uniões entre super equipes é muito mais comum do que vocês pensam no Japão. Acho que vocês aí de casa já sabem, né? Sempre tem essa passagem de tocha de uma equipe pra outra. Não seria diferente com o Zenkiger e o Kiramei-ja. E hoje a gente vai falar de um especial com adição também do Senpai-jer. Não é isso, Hater-Man? Lamentavelmente temos que falar nesse filme. Sei que tá em casa, gente. Infelizmente, a gente sempre tem que trazer toda a novidade pra vocês, boas ou ruins, mas a gente sempre traz, né, cara? Então, vamos lá, hein, Rafa? Bom, gente, é um filme com Zenkiger, né? Já começa aí o problema, tem gente que gosta. A gente aqui não é lá muito fã de Zenkiger, mas esse filme trouxe duas participações muito especiais. Logo, logo a gente vai falar nisso. Olha, que beleza. E se o pessoal quiser saber críticas, sugestões, indicações... Onde você escreve, por exemplo? Aonde o pessoal vai, Rafa? Pessoal, vai lá no geekhere.com.br, onde você encontra notícias sobre Zenkiger, Kamen Rider, mas também encontra notícias sobre games, séries de TV, filmes, Marvel, DC e tudo mais que você queira saber sobre o Universo Geek. Então, passa lá em geekhere.com.br, que a gente espera vocês. Show de bola. Ele fez mais longo do que eu tinha esquecido, tá? A gente vai confessar pra vocês aqui, mas vamos lá. Mas olha só, acho legal a gente começar a falar com o pessoal de casa sobre a continuidade desse filme, né? Porque ele se passa justamente logo depois do final do Zenkiger, né? Antes até do Don Brothers, né? E aí tem coisas que acontecem no final do Zenkiger que acabam influenciando um pouco nesse filme, né? É, ele passa depois do final do Kira Major, né? Depois do final do Zenkiger, depois do... Tem Gokaidia, que é o especial dos Gokaidia lá, né? Tem Anos After... Tem Years After, né? Tem Anos é ótimo, né? Tanto bem, né? Eu sou no burluguês e inglês aqui, mas não bebi, não. Tem Years After. E... Basicamente, ele é a continuidade de Super Sentai, né? Agora a gente já tem o Don Brothers, né? Mas até então ele era o que tinha, né? De continuidade nessa linha de tempo aí de Super Sentai. E meio que quem dá o pontapé inicial na história do filme são justamente os Zenkiger. Já que eles começam a viajar pelos outros mundos, as outras dimensões. E nessa, eles acabam encontrando os Kirameji pelo caminho. Mas eles têm uma missão muito especial pela frente, que é reunir novamente as Kanaima Stones. É. Tem um pouco de... Dá pra trocar um pouquinho essa história aí. Se é o Zenkiger que foi pra lá ou se não foi a Mabuxina com os Kirameji que veio pra Zenkaitopia? Dá uma olhada aqui pra procurar justamente as... Kanaima? Kanaima Stones. Kanaima Stones, é essas pedras aí. É o que dá a parecer, né? Que ela tá procurando no começo, né? É, na verdade, fica meio... É meio umbigo, né? Porque, assim, ela dá a missão pra alguns membros ir procurarem em alguns outros planetas. Inclusive, a gente tem a revelação de dois nomes de planetas aí, né? Que é o Gokaitopia e o Kiramatopia, que é o planeta do Gokaid e ali o planeta do Kirameji. Não me perguntam de onde que eles tiraram esses planetas. Primeira vez que eu ouvi falar disso e... Enfim. É... Mas, assim, aí eles mandam, né? Alguns membros ir atrás de uns piratas e aí vem uma galera pra Terra, todo mundo procurando essas pedras que, assim como as Dragon Balls, estão espalhadas pelo universo. Comprando um planeta, assim, um chapéuzinho de pirata, assim, ó. Cara, me lembro o Kingdom Hearts, cara. Você chega no planetinha, assim, aí tem o planetinha de um Jack Sparrow, assim. Não, mas Gokaitopia não é de onde vem o Zox e a Flint? Porque, tipo, eles... Então, é o... Então, em teoria, sim, mas também é o planeta, em teoria, do Gokaid. Ih, rapaz. Que, assim, agora eles inventaram que também tem um planeta, assim, do Skiramaid. Bom, pelo menos é a desculpa perfeita pra trazer de volta o nosso queridíssimo Capitão Marvelous. Eles vão lá tentar recrutar a ajuda dele pra achar o tal do tesouro. Então, mas eles não eram o pirata original que os caras estavam indo atrás, né? Eles acabam esbarrando com o Marvelous. Eles encontram um melhor. É. Pra mim também. Eu também acho. Pelo menos eles encontraram o pirata original, não o pirata pirata. E ele passa depois do Tango Kide, né? E ele já tá sem tapar o olho. Não, mas lembra que no final do Tango Kide... Ele já dá aquela sacada falando assim, ó, mano, eu já resolvi esse problema. Mas ele não fala o que? Mas que todo mundo fica... E aí não fala o que é. É, mas ele tá dizendo que resolver, ele é o Marvelous. Eu acredito nele. Ah, agora... Agora esqueceram o seu tapar o olho dele. É, na verdade, cadê o gif do pica-pau passando pano aí? É, esse Marvelous. O Marvelous, eu queria ter vindo... Ó, eles fizeram a maior encenação do Senpai já lá e tal. E tudo bem, a gente vai falar do Senpai já mais pra frente aqui. Mas a gente teve duas participações legais. Que foram, acho que o Marvelous e o Kyrie, que é o Lupin Red, né? E eu tava até conversando com o nosso diretor aqui antes. Ele falou assim, ah, você gostou da participação dele? Eu falei, cara, ele aparece pouquíssimo. Aí depois já se transforma e já era, já. Falei, o Kyrie pelo menos tem uma interação, rouba, vai lá, se pendura no ganchinho, faz os negócios. Você conta o tempo de tela, o Kyrie teve mais tempo de tela que o Marvelous ali, né? Ah, mas faz até mais sentido, porque o Marvelous acabou de ter um filme. O Marvelous tem participado ativamente de praticamente toda a produção de crossover maior, assim, de Super Sentai. Desde Cycle Battle até, né, as coisas mais recentes. O Marvelous tá sempre dando carinho ali, um pouquinho, né? Então faz sentido os caras deixarem o Kyrie dar um pouquinho. Pelo menos um pouquinho mais esse aí, né? Agora, mas do pouquinho que ele apareceu foi muito bacana, porque ele quer logo testar a força dos Ocs. E desde a primeira vez que o Zox se transformou em Tio Kaiser e em Zenkai, já fiquei, nossa, cara, eu quero ver esse cara lutando com o Marvelous, com o Marvelous, dar um cacete nele. E, assim... O Zox me lembra muito o dinossauro dos Herculoides, né? O Zox. Eu só consigo falar Zox, eu só consigo ver o dinossauro do Herculoide. É o Zox Go Tweaker. A pergunta que não quer calar, você já aprendeu a fazer a dancinha do Tio Kaiser, Rafael? Claro que não! Não dá pra fazer a dancinha do Tio Kaiser. Mas pelo menos você aprendeu a bater no pandeiro. Ele bate no pandeiro, aí ele faz assim, um índiozinho aqui. Aí ele vai pra frente, vai pra trás, mas não dá, cara. Eu tentei, mas... Mas vamos... Eu tenho uma pergunta mais importante pra vocês. E a história? No final. Porque, assim, a gente tem essa premissa, mas aí depois você vai... A gente acaba sendo apresentado pra um novo raid que cai topia, né? E um doutor lá, pra lá de suspeito, que estão tentando também melar aí os planos e também pegar as pedras. Sim. Mas e aí? É que é engraçado, porque assim, tem isso da Mabushina aí, os caras achando a pedra no começo, aí os caras, ô, aí o Kirameja e o Zenkai se juntam pra ir atrás disso, né? O Kairi falou, mano, acho que tem alguma coisa errada com a Mabushina ali. Aí tem um plot twist, e aí os caras passam... Cara, na moral, acho que mais da metade do filme numa dimensão comendo carne. Yannick. Gente, é um filme com Zenkai no mesmo. Você não espera grandes coisas. Tipo... O que eu espero de Zenkai? Dimensões idiotas fazendo coisas mais idiotas ainda. É isso que eu quero. Cara, o monstro é um bife, velho. É um bife. É uma cabeça de bife. É a cabeça de bife. E aí quando eles vão pra esse mundo, que é o Bife World... Muito bom. Eu queria ir pro Bife World, cara. Eles ficam o episódio inteiro praticamente comendo carne. Mano, eles fazem o... O Rafael me olhou com uma cara de julgamento. O Rafael, carne tá cara, velho. Tá mesmo, mano. Os caras devem ter gostado. Você veio pro Bife World lá, depois você terminou de comer, aparece um monte de bife. Meu julgamento é que o filme tem 40 minutos. Eles ficaram pelo menos 25 comendo carne. E eles fizeram a transformação, sabe? Aquele roll call legalzão e tal? Com... Segurando as carne, bicho. Vamos fazer o poder da carne e do bife. Os caras têm lá suas realidades, né, cara? O poder da proteína. Aí, ó. Proteína, cara. Tem que ter a refeição, a proteína. Sabe aquele roll call do... Aquele anime lá... Love After World Domination, o que ele fala? O sabor da justiça. Então, né. O aroma de Guaraná. Tipo, aquilo ali, só com o Kaido. É isso. Todos eles, né? Você acha que é só o Zenkaiger que faz? O Kiramager também. Bicho. Cara, é ruim. Aí depois aparece o Senpai. É, aí aparece o Senpai. Mas antes de aparecer o Senpai, é importante a gente voltar nessa parte do rei de Kaitopia, porque, assim, todo mundo, né, tratava a Kaitopia como um império, um super destruidor do mal. E aí, quando você recebe um rei novo lá, você fala, pô, esse cara... Deve ser o rei bichão. Vai ser bichão, não é? É... Agora a gente pode falar do Senpai. É, porque aí depois, quando eles fazem o roll call da carne, aparece o Senpai já pra ajudar eles lá a lutar contra o rei. Esse rei bichão aí, mais o resto da galera. Que não é o rei bichão, que, na verdade, quem tá por trás de tudo é o doutor. Cleiton, ajuda com o nome do doutor aí. Doutor alguma coisa. É, doutor Macbeth. É, esse aí, doutor Morbius. Exatamente. It's Morbentime. Doutor Local. É, esse... Local. Locão. 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 É, local. Esse doutor aí, ele aparece, e aí ele revela que, na verdade, ele tá por trás de tudo. Esse suposto rei de Kaitopia é um rei falso, ele sai chorando... Ele joga a lança dele, assim, e sai fora. Ele joga a lança, assim, e sai chorando... E aí, tipo, e aparece um monte de soldadinho apanha-apanha do passado, aqueles chamados Foot Soldiers. E aí, quando aparece tudo isso aí, aí aparece o Marvelous Eukary, e fala, é, a gente tá aqui. É, a gente vai se transformar. E a gente também trouxe reforços. E aí rola todos os rockalls dos Sentais, de alguns Sentais antigos, né? Outros Sentais antigos. É, mas Kurenger e o Soldier, Kyoriuga, Go Busters, enfim, não é tão antigos assim, tá? Já são antigos, é, o de Oldia, já são antigos porque tem ali os seus 5, 6 anos. Só Kyoriuga já tem 10. É, então, tem mais de seus 10 anos, valeu pela correção. Ah, mas assim, não são os antigos. Aqui, antigo pra gente, a gente fala de Chagelman, Flashman, Bioman, Liveman, e esses caras já não são mais antigos, eles já são old, old generation, né? Já são lendas, né? Já viraram lendas. Tem uma galera que tá assistindo a gente que não era nem nascida quando foi passar. Uma galera que vai ver esses vermelhos e vai falar, mano, quem é esses Power Rangers aí? Pena que quase todos eles, tirando o Marvelous Eukary, são Sweet Only, eles só aparecem lá. A Toei usou arquivos de som dos personagens pra dar voz pra eles, arquivos de som antigos e tal. Arquivo de imagem, porque os rockalls são todos edições, e os seus respectivos rockalls antigos. Rockalls antigos. Só o Marvelous e o Kyrie mesmo regravaram, né? É, e o Marvelous também teve mudança na transformação dele, né? Porque sumiu basicamente o símbolo de pirata do fundo lá e virou só aquele X que vai em direção ao corpo dele. Ele não é mais pirata agora, cara. Não, agora ele não é mais pirata. Pirata é o Zoki do Herculoids. É só o cara do Herculo. E aí depois vocês chegam a Mabuchina, fazem ela chorar, curta o cigarro. Mano, é outra cena lamentável, porque o Kiramei Red tem uma ideia. Kirakira! Kiramei King! E aí, mano, e aí eles começam a fazer a Mabuchina chorar pra ela derrubar os cristais lá, né? E aí juntar os cristais e ele conseguir imaginar um... E ele imagina os power-ups, né? Do Zen Kaiser e do Tio Kaiser. E basicamente eu tinha Hex pintado de outra cor. Eu vi Hex pintado de verde. Que é uma preguiça, cara. É preguiçoso. É preguiçoso, cara. Mas vamos lá, né? O que esperar o quê de um filme que não teve nenhuma música original de encerramento? Cara, não teve música original, cara. Música original é o que sempre fazia a sua vendinha ali, ia pro Spotify e os caras ganhavam trocado. Cara, os caras fizeram um remix. Mas assim, considerações finais. Ruim. Ruim. Ruim, né? Vocês recomendariam ao pessoal que tá assistindo? Não. Se você em casa tiver um tempo livre, procura um Sentai mais antigo ou senão dá uma olhada no Goobuster, dá uma olhada no Real Soldier, que é bem melhor. Então, ó, vocês segura aí que daqui a pouco a gente volta pra falar de Kamen Rider que o filme é bem melhor, né? Na verdade, vamos lá. O Kamen é infinitamente melhor. Música O Kamen Rider